Fala, galera do Breja Maníocos. Fundado em 1939, o Bar da Urca, sempre um nobuo, que fez uma parceria com a Bohemia pra fazer sua cerveja própria. É isso aí, professor! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Maníocos. Isso aqui você não vai encontrar nenhum? Nenhum... Bia Somerilha! Nenhum técnico cervejeiro. São apenas amigos aí. Vem conosco hoje trazendo a BRU 39, uma cerveja tipo P1 522 e BU 4,8 ABV. O que é que ela harmoniza, Baís? Flutas no mar, aquele peixinho, bacalhau. Lá no próprio Bar da Urca, a gente já foi lá. E já trouxe isso daí, cara, uma maravilha. É uma harmonia da Pumbara e com clima também. Imagina sentando a mureta ali da Urca, ver, contemplar a natureza, ver cada paisagem maneira, o tempo, o céuzinho azul, né? É, podendo encontrar quem? Quem, quem? Roberto Carlos! Você pode encontrá-lo por ali! Ele mora por ali! Não só em Deseu e na Globo! Então vamos abrir essa melhora aí. Vamos lá, vamos abrir! Está guardado por tempo, né? É, ó, parceria com a Boêmia, ó, parceria em Mesta, como falamos antes. Olá, galera! Tem um vídeo nosso... Tem que ser estupidamente gelada. Tem um vídeo nosso falando mais sobre essa parceria, que o bar da Urca virou patrimônio carioca. Pois é! O patrimônio cultural carioca. Cara, essa cerveja é estupidamente gelada aí. E nesse calor que eu estou botando aqui, deve ser incrível aí. Flávio! Ó o cheirinho! Bom, né? Esse rótulo lembra muito as outras cervejas da Boêmia, naquele lançamento. É, aquele... Renato, vê a sua avaliação, sua nota bem ligada. Ela atende bem o estilo, o estilo Pilsen, por um malte, cerveja empolgada, você sente o malte, sente o aroma, ela entrega o que pede. É, como o Baird falou, nós já tivemos a experiência de beber lá, em freio, lá na mureta, e harmonizamos com o pastelzinho de camarão, em off, e a nota é 9,5. E aí, Fabio? Bom, primeiramente, gostaria de falar sobre a BR-139, é que os 22 de B1, não chega a assustar. Não. É muito agradável, ela tem um cheiro agradável de lua, muito bom. Ela tem um amargor, que se falasse que tem 15 de B1, e tem 22 de B1, pra mim não faria diferença alguma. Não se assuste, não é muita amarga, ela tá descendo super bem, super bem, e acho que, assim, você que gosta de beber uma, uma pioça assim, mais diferenciada, uma pioça diferenciada, mais encorpada, com aquele sabor a mais do malte, não tem aquele caráter limpo, das, é, stand-American beer, não, 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 tem um caráter limpo, mas tem uma ótima drinkability, pois é, vai ver mais 30 aí, brincando, é, com calor, tá leve, tá leve no álcool, então dá pra beber, nota, uma caixa dessa, tranquilamente, nota 10, pessoal, cerveja boa, dentamente boa, é, tá entregando tudo que, tá falando aqui, 4,8 de álcool com uma pincelinha bacana, então, é, você pode beber bastante, ainda mais com essa garrafinha, que você vai ficar limpo, é, detalhe, só vende lá, isso aí é, não, 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 seja lá, apenas com um caráter informativo, ela só vende no bar da Urca, pois é uma parceria inédita, inédita, com a, com a Boêmia, de Petrópolis, e, em um bar, aqui no Rio de Janeiro, já especialmente pra lá, já toda a história, né, isso, então vale a pena conhecer, conhecer o bar, e conhecer essa cerveja, local seguro, ao lado do exército, pois é, muito bacana, você que é carioca, você que é turista, você que curte a gente, vem no Rio, chama a gente pra ir no bar da Urca, com convite, minha nota é 11, e se for dirigir, não beba, se for beber, chama a gente, cara, para o que você diz, se for吽enta, temos tonnes um, e veando, te brainstormações, vamos lá , vamos lá , vamos lá ,